Eu conversei com a diretoria com o presidente do Ceará, o Leitão, grande presidente. A gente conversou, teve uma conversa muito boa, muito positiva. O projeto que me foi apresentado é muito legal, muito agradável. Realmente, qualquer profissional se sente lisonjado de ser lembrado pelo Ceará. Mas eu tenho um momento difícil para a minha saída do Náutico. Não é simplesmente dar as costas isso aí. É uma proposta que realmente foi muito positiva. Um profissional como eu, que teoricamente estou começando. É muito bom ser lembrado pelo campeão do Nordeste. Mas vamos dizer que é uma proposta certa na hora difícil de sair. Então, nós vamos cumprir o nosso contrato aqui no Náutico.